Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, eu cheguei de viagem, eu fui pra Ilha Bela, na nossa lua de mel. Gente, só que eu acordei hoje aqui assim ó, tudo ardendo. Eu acho que eu tô com a rinite atacada, que eu tenho problema de rinite, sinusite, todos esses rinites da vida aí eu tenho. Então eu vou consultar agora com o otorrino. Eu não consegui consulta com o meu otorrino, que é desde quando eu era criança. Tava lotada a agenda dele. Então eu marquei com um outro também, que é muito bom, chama Dr. Fábio. E vou falar pra ele dessa ardência. Eu já tava alguns dias atrás com um pouquinho de dor aqui assim na testa, uma dificuldade sempre a respirar, mas depois foi melhorando e agora voltou de novo. Então a garganta tá pegando um pouquinho. Geralmente quando eu tô com a sinusite tacada, rinite, a garganta também fica pegando. E aqui assim fica ardendo. Então eu vou consultar agora. Vou ali pegar uma guia. Tá chovendo um pouquinho. Eu vou pegar uma guia e ir lá consultar. Eu deixei a Melina na babá. E vamos lá pra mais um vlog. Eu já quero pedir que vocês se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pra não perder quando eu postar vídeo. Instagram meu é esse aqui, ó. Que você passa aqui em cima, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Eu tive que parar na rua de cima, porque aqui não tinha como descer. O pessoal tá arrumando ali, ó. E tá chuviscando um pouquinho. Olha como é que tá o tempo. Tá bem nublado. Eu nem peguei guarda-chuva, não. Acredito que não vai engrossar, não. Só um quarteirão. Acho que vai ser bem rapidinho. Ontem tava tão quente aqui, gente. Aí hoje já tá com esse tempo, assim. Eu confesso que eu adoro esse tempinho de chuvinha, sabe? Mais fresquinho. Gosto bastante. Ali na esquina é onde eu pego o guia do meu plano de saúde. E vou pegar a guia também de uns exames que a Melina tem que fazer também. Levei a Melina na pediatra semana passada. Não, faz uns 10 dias mais ou menos. Aí ela pediu alguns exames de rotina. E eu vou autorizar também pra ela fazer. Tô chegando aqui agora. Gente, eu vim correndo porque, ó. Engrossou um pouco a chuva. Não tinha levado de guarda-chuva nessa. Não tinha levado sombrinha. Tô tão ofegante. E eu molhei um pouquinho. Mas tá tudo ok. Eu vou lá abastecer primeiro. E depois eu já vou lá pro consultório. Que a consultório tá marcada duas e quinta. Gente, eu já cheguei em casa. Já fui na farmácia também. O médico falou que eu tô com a crise de rinite alérgica. Deixa eu pegar aqui o remédio que ele me passou. Ele me passou esse rinocentro aqui. Pra lavar o nariz seis vezes por dia. Gente, olha que gracinha. Gostei tanto desse vidro. Ele é um prata brilhante. Bem diferente. Gostei. Então, aí eu vou usar esse jato aqui no nariz seis vezes. E passou também... Deixa eu ver aqui. Prednisolona. Pra aliviar a dor que tá na testa. No rumo da testa, assim. O nariz tá ardendo. Tá uma dorzinha chata. Então, aí eu falo assim que é pra tomar esse prednisolona. De doze em doze por cinco dias. E também... Essa bombinha aqui, ó. Aplicar dois jatos no nariz de noite por cinquenta dias. Deixa eu abrir aqui. O remédio eu até abri já. Porque eu já tomei, gente. Não tô aguentando. De dor. Agora, essa bombinha aqui é só à noite. Dois dias já. Já começa a fazer efeito. Ó. Essa aqui, ó. Noex. Busonete. Então, eu vou usar ela durante cinquenta dias, gente. Gente, agora eu vou encarar essa mala. Nem tinha aberto ela ainda. São roupas limpas que eu preciso voltar pro... Guardar roupa. Pra cômoda da Melina. É... Então, eu vou dobrar todas essas coisas. Ai. Tô cansada ainda, mas... Tem que encarar, né, gente? Essas coisinhas aqui. Vamos lá. Gente, eu levei tanta roupa que eu não usei. Ó. Tô dobrando tudo aqui pra colocar lá no guarda-roupa. Ainda tem muito mais aqui pra dobrar. Levei casaco bem peludo, jaqueta. Não sei nem pra que que eu levei jaqueta. Mas eu levei tanta coisa desnecessária. Nossa, Deus. Gente, eu fiz de jantão escondidinho de frango. Ó. Aqui tem frango. Aqui tem frango também. Mussarela. Eu coloquei o queijo pra gratinar. E vou colocar agora batata palha. Comprei essa aqui da Alma Chips, que eu gosto bastante dela. Fiz também um arroz branco, né? E uma coquinha gelada ali. Quem acordou pra ir fazer exame? Dá a mão pra mamãe. Dá a mãozinha pra mamãe. Ela tá de jejum, pessoal. De quatro horas. E ela tá com fominha, tadinha. Tá chorando pra mamãe. Vai fazer exame, né? Olha aqui pra mamãe. Dá um beijo aqui pro pessoal. Olha aqui. Manda beijo. Bom dia. Bom dia, gente. E ó, de ó. Gente, eu já fui trabalhar depois que eu levei a Melina pra fazer exame. Ela ficou boazinha, tadinha. Ela só ficava fazendo assim. Ai, ai, ai. O bracinho dela nem chorou. Só ficou com lágrima no olho mesmo. Tá uma mocinha. Então, ai, depois disso eu fui trabalhar, né? Não consegui filmar muito pra vocês hoje. Então, eu vou tá encerrando esse vlog por aqui, tá? E eu quero já pedir pra você deixar seu like. Se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. Se você gosta de vlog, assim, do dia a dia. Não tem nada de diferente, assim, né? Do dia a dia mesmo. Vocês comentam aqui embaixo que gostam de vlog, assim. Que eu trago mais pra vocês, tá? E é isso, gente. Um beijo. Que é com Deus. Tchau, tchau.